Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Morro do Dendê é fácil de invadir Só preciso uma semana pra dominar aqui Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Traficantes são mole e fogem até a pé Quando a Bop vem pro morro, bandidagem treme Organizam a fuga e propina pra PM Eu dou maior conceito para os de farda cinza É que morro do Dendê agora é terra dos poliças A gente foi de AR-15 e de 12 na mão Mas para o pavor marinha trouxe até canhão Com pistola e Glock começamos a atirar Pena que não tivemos treinamento pra mirar Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Só que na hora da fuga eu viro traidor Dando tiro pro alto pra espantar os canivetes Ferrou pra todo mundo, dessa vez não era um teste Tentamos reagir ateando fogo nos carros Mas eles trouxeram mais 800 soldados Joguei AK-47 a metralhar no chão O jeito é fugir para o complexo do alemão Liguei pro nosso chefe e tinha sido transferido O que tomava conta já tinha desaparecido Eu tomei um pá e gritei que nem uma bicha Foi 1.50 e 30 pontos na virilha Saí me arrastando implorando perdão Capitão Nascimento veio com a vassoura na mão Me deu uma bicuda e me chamou de safado Me jogou num furgão e disse que eu tava lascado Quando entrei na cadeia tomei muita porrada Hoje eu vivo em paz, sou namorada do Granada